Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um SOS Empreendedor. E claro, a gente sabe que aqui o protagonista é você que é microempresário, pequeno empreendedor que quer participar conosco, é muito fácil. Você preenche o formulário, conversa com a nossa produção e você pode receber a consultoria, a mentoria aí das grandes personalidades do empreendedorismo, tá certo? E ao meu lado eu tenho, claro, o prestígio de apresentar o meu irmão aqui, meu copiloto aqui, Ricardo Ventura. Muito bom, senhor Eric Surita, sempre com esse sorriso, com essa cutis, né? Com esse shape, vocês não estão entendendo que se... Eu tenho uma inveja do shape desse homem que você não está entendendo. O cara é triatleta, então eu me espelho, olho pra você, toda terça-feira eu falo assim, vou começar amanhã a academia, quando eu olho pra você. Essa aqui é a verdade. Olha só, olha só, Ricardo Ventura, hoje temos um novo parceiro aqui no elenco conosco, Júnior Silveira, ele que vocês conhecem, nosso empresário digital, ele que é professor de inglês. Tudo bom, Júnior? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado a todos, boa noite. Good evening, everyone. How are you guys doing today? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e eu espero contribuir muito com vocês hoje nessa noite legal aqui. É isso aí, seja bem-vindo. Obrigado. E agora eu peço pra que Ricardo Ventura, com a voz maravilhosa, esta voz sedutora, aprendendo com o Eric, nos apresente aqui o nosso convidado de hoje. Então vamos lá, estamos com Sandro Magaldi, especialista em transformação de negócios com base nos pilares de gestão estratégica, liderança e cultura organizacional. Atuando como escritor, pesquisador, palestrante e conselheiro empresarial. É coautor dos best-sellers Gestão do Amanhã, Liderança Disruptiva e Novo Código da Cultura, além de outros cinco livros de negócios. A minha pergunta, assim, mas na lata, vai pra Sandro Magaldi, que é o seguinte, Palmeiras tem mundial? Porque eu sei que você é um palmeirense... Duente. Duente. É, então, eu ia te falar sobre isso. Pra mim, eu vou te falar mais, eu vou responder de outra forma. Eu me interesso sobretudo com o presente. O presente... O que vale agora. Não é? E nos últimos anos, eu vou te falar. Você sabe até... Eu tenho uma história boa, né? Eu uso o meu Instagram, basicamente, pra falar de negócios. É uma forma que eu tenho pra me comunicar com a turma, né? Sobre o que eu tô estudando, pesquisando. E o Júnior, né? Nessa linha de trazer essas sugestões, né? O Júnior sempre... É legal falar sobre a vida pessoal um pouquinho no Instagram, não é? Sim, com certeza. Tem que falar um pouco. É que eu falei. Então, eu vou colocar lá um palmeirinha. Aí, qual foi o meu combinado primeiro, Ventura? Sempre que o Palmeiras ganhar, eu faço um postezinho. Aí, minha timeline ficou afundada de palmeiras. Agora, o que eu faço? Só quando ele é campeão. Então, a cada dois meses, dois meses, eu meto um palmeirinha lá, né? Isso é muito leve. Eu não posso falar nada, porque eu torço pro São Paulo. Então, a cada dez em dez anos, eu posso fazer um post assim. Tem um momento bom aí, né? Amanhã, amanhã a gente verá. O Corinthians vai destruir São Paulo em pleno Morumbi. Mas deixa pra lá. Vamos falar sobre outros temas. Acupilhado lá, Oscar. Olha só. Ó, pra você seguir, claro, o Sandro Magaldi, que é o nosso convidado da noite. Tá aí o arroba dele na tela. Arroba Sandro Magaldi no Instagram. Muito fácil, verificado lá. Você pode acompanhar esse cara que esteve, aliás, os grandes pais aí do marketing. Não é? Ô, Sandro, mas eu queria começar com uma pergunta baseada aí no título do seu livro, que eu acho muito bom. O que as escolas de negócio não ensinam? Pois é, Eric. Aqui tem um... Quando nós construímos essa obra aí, meu parceiro Zé Salib Neto, Salibão, a gente justamente quis dar uma contribuição pra construir algumas teses que nós percebemos que hoje passam ao largo da academia. O ponto fundamental, o que nós temos percebido? Que, fundamentalmente, o mundo se transformou rapidamente e o mundo acadêmico tem tido dificuldade a acompanhar a velocidade das mudanças. O que é natural. É absolutamente natural. Com isso, nós percebemos que há um distanciamento entre a academia e a prática. Quando a gente traz essa obra, o que as escolas de negócio não ensinam, que é uma provocação, é justamente pra trazer alguns temas fundamentais pro êxito de qualquer empreendedor, líder, qualquer trabalhador, qualquer colaborador de qualquer organização, que muitas vezes não são abordados. Como, por exemplo, o poder da cumplicidade. Nós trabalhamos, por exemplo, uma visão, outro exemplo, uma visão sobre o que há de essencial no que foi construído no pensamento do mundo da gestão. A gente vai lá pra O Valor do Imutável, vai lá pra Peter Drucker, pra trazer o que tem de valor em todo esse conteúdo nos dias atuais. Você fala, não, imagina, o Peter Drucker. O Peter Drucker, ele constituiu sua obra, começou a escrever em 1947, década de 40. E mesmo assim, é o pai da gestão, tem temas fundamentais do Drucker. Quais são esses temas? Então, nessa obra, a nossa proposta é trazer alguns temas relevantes pra que todo líder, todo executivo, todo empreendedor possa ter condições de entender como ser bem sucedido, indo além da competência técnica, dos conteúdos técnicos. Essa é a nossa jornada. E eu diria, meu caro, que é uma obra em andamento, né, cara? Porque a coisa continua acontecendo. E pra gente adquirir a obra, ela tá aí nas principais... Todas as nossas obras estão na Amazon, né? Todas elas estão na Amazon. Sandra, eu percebo que você tem uma preocupação muito grande com a educação no presente, né? Com essa coisa de tecnologia e tudo mais. Inclusive, eu acompanhei o seu trabalho no meuscesso.com. Perfeito. Foi um dos primeiros alunos, inclusive. Ó, que legal, Júnior. Bom, bom, bom. Aprendi muita coisa lá e já coloquei em prática nos meus negócios. Bom. E eu gostaria de saber como que foi esse desafio, voltando um pouquinho atrás, com relação à tecnologia e educação ao mesmo tempo. Eu sou professor, né, eu sou da área da educação e tô no mundo digital. E como que você vê esse processo todo, né? Da tecnologização da educação, vamos dizer assim. É inevitável. É inevitável, né? Porque, veja, se a gente for entender a evolução tecnológica de uma forma mais ampla e restrita, o ponto fundamental é que a onipresença da tecnologia trouxe um aumento no fluxo de informações a níveis inéritos. tanto em quantidade, quanto em instantaneidade. Sim. E é evidente que isso impactou todas as relações da sociedade e a educação não poderia ser diferente. Quando eu estudava como aluno, eu tinha que ir a uma instituição de ensino presencialmente, eu tinha que buscar o conteúdo numa biblioteca, e tinha aquela visão de que quem tinha o conhecimento era o rei. Hoje todo mundo tem o conhecimento, devido à tecnologia. Além disso, a tecnologia nos abre a possibilidade de interações em níveis jamais vistos. Quando a gente começa em 2013, né? Esse projeto, o meusucesso.com, né? Que eu sou um dos fundadores, o projeto foi todo idealizado pelo Flávio Augusto, querido amigo Flávio Augusto, ele me convidou pra começarmos esse projeto, e eu toquei o projeto. Justamente veio com esse conceito de como a gente faz o novo no novo. Porque a gente percebia e percebe ainda que muito está se construindo, não só na educação, mas em muitos modais da economia, o que a gente está percebendo é o velho no novo. O que é o velho no novo, né? A gente traz a educação à distância. Sim. E muitos ainda entendem que educação à distância basicamente é abrir uma câmera. Aliás, eu tinha uma foto muito curiosa, que eu não publiquei porque era verdadeira. Era o seguinte, Vitor. Era um professor, na pandemia, dando aula à distância, ele abriu uma câmera no quadro negro com giz e ele dava aula sendo filmado pela câmera. Eu falei, isso é o velho no novo. É entender que o alcance da tecnologia basicamente é a transmissão do conteúdo à distância. E aí a grande reflexão é como a gente faz o novo no novo. E aí isso você tem duas vertentes importantes, você como educador sabe, e está aplicando na sua prática, que é forma e conteúdo. Não adianta só eu mexer no conteúdo. Eu tenho que entender uma forma que seja imersiva, que atraia. E nós trabalhamos lá no meucesso.com, lá em 2013, nós começamos a trabalhar com um conceito que até hoje ainda transversia o mundo acadêmico, que é o edutainment. Que é a educação com entretenimento. Boa. Porque é evidente que a tecnologia nos dá possibilidades incríveis e vai dar cada vez mais, né? Quando você pega, daqui a pouco, estamos à borda, quando você tiver realidade virtual, realidade ampliada, disseminada, Puxa vida, a gente vai poder ter uma aula de história, você está falando sobre filosofia, né? Vai poder ir lá para a Grécia. Para a Grécia. Ter uma aula de filosofia, né? E agora, qual que é o ponto de atenção que eu faço? Não só para as academias, mas para quem aprende. Recentemente a gente teve a onda da inteligência artificial. Chat GPT, de repente tudo virou chat GPT. Muitas escolas fizeram o quê? Proibiram o chat GPT. Que seria justamente o ocultado. Não é, meu amigo. Aí você entra no mercado de trabalho e eu falo, e aí, Eric, você está usando já? Não! O que a gente tem que fazer é adotar essas tecnologias, criar novos modelos educacionais. Agora é claro, né, Ventura? Um modelo, um modelo de avaliação, um modelo de avaliação baseado em memorização, é muito mais fácil o professor corrigir. É muito mais fácil, não é? Agora, quando eu falo assim, não, vamos fazer o seguinte, ó, vai lá, pesquisa no chat, eu quero que você traga uma visão da evolução, da estratégia até os dias atuais. Você vai lá pesquisar no chat e construir um conteúdo autoral. O seu pensamento pra mim. Exato. Pra avaliar também é mais difícil, meu amigo. É. Não acho que o certo é errado, né? Ou nenhuma das anteriores. Não é? Agora, se nós não fizermos isso, o que que acontece, Zurita? O cara estuda 16 anos da vida dele, onde ele aprende a não tomar risco, não tomar risco, você concorda? Ou eu estou lá fazendo uma prova, vou tomar um risco agora. Vou inovar na prova. Eu aprendo a não tomar risco, né? Eu aprendo a memorizar as respostas e chega no ambiente de trabalho, ele é em estado a quê? A inovar e tomar risco. A criar soluções originais. É isso aí. Tomar risco, principalmente. Tomar risco. E o empreendedor dá pra não tomar risco, Júnior? Todos os dias, a gente tá com nossa prova, né? Como diz meu amigo Rony Messler da Reserva, não é diariamente, é minutariamente. Minutariamente. É todo minuto. E aí você vai recriminar esse cara que chega, mas, putz, ó, ele não veio bem. Pô, ele nunca foi capacitado a isso. Então, quando a gente fala sobre essa revolução na educação, sobretudo no ambiente de trabalho, que é o meu contexto, né? Quer dizer, meu mundo é o ambiente do trabalho. A gente fala sobre uma mudança em forma, conteúdo, em abordagens. Por exemplo, é impossível a gente não entender o valor das escolas técnicas aqui no Brasil. É impossível a gente não entender isso. A gente tem uma simetria no Brasil que... Não é no Brasil, hoje é no mundo, mas aqui se torna um problema social. Eu tenho um índice de desemprego ainda alto e empresa, se eu falar pra você, a gente pode fazer uma pesquisa aqui com empreendedores. Eu corto o meu pescoço fora, se de 10, 10 não tem vagas em aberto porque não tem mão de obra qualificada. Não, mas a pessoa fala que é mentira, que não existe. Não existe? Que não tem... Eu falo que tá sobrando vagas. As pessoas falam assim, ah, só se for na sua bolha. Eu falo assim, cara, tá precisando de gente que pense, que resolva, que seja criativo. Proativo. Proativo. E vou te falar mais, Ventura. Eu rodo o Brasil todo, né? Porque essa coisa da palestra, workshops, felizmente eu falo com o Brasil real, tá? Isso. Falo com o Brasil de verdade. Não é o Brasil que aparece como uma... Academia só. É, e nem também nas redes sociais. É o Brasil que acontece. Cara, eu vou te falar que são posições, inclusive, de nível de qualificação média. É isso aí. Mas são técnicas. Aí sabe a simetria que eu reflito sobre país, né? E realmente é complexo, mas a gente tinha que estar pensando sobre isso. Ninguém tá pensando sobre isso. É o seguinte, eu tô formando milhares ou milhões ou dezenas de milhares de pessoas numa formação e o mercado tá precisando de outro tipo de gente. Perfeito. Cara, é um problema social. Por isso que a taxa de desemprego, ela diminui lentamente e você vai falar com as empresas, elas têm posições em aberto, assim, seis meses, um ano, e não encontram. E aí acontece o quê? Qual que é o buraco aí na produtividade? Veja, recentemente saiu uma pesquisa, é uma pesquisa anual que a Fundação Dom Cabral realiza em consórcio com o Banco Internacional de Desenvolvimento, onde o Brasil tá 58º, 53º, se eu não me engano, em termos de produtividade. Qual que é um dos motivos centrais disso? É educação. É capacitação. Então, note que aqui nós temos um exemplo claro de uma tese que eu sempre utilizei lá no meu sucesso, eu utilizava com muito rigor, como o empreendedorismo pode ser um grande vetor de desenvolvimento da sociedade. Perfeito. Porque hoje as empresas estão fazendo o que o Estado deveria fazer. E aqui não cabe nenhuma discussão ideológica, pelo amor de Deus. Eu tô falando uma questão prática. Isso aí. Prática. Não importa se é branco, amarelo, azul, verde. Eu tô falando uma coisa prática. Nós não estamos endereçando esse tema, né? E muitas vezes, como você disse, caem no risco de ser... Ah, não. Isso daí é uma discussão específica, caem no risco ideológico. Não, é pragmático. Pelo contrário. É pragmático. As pessoas estão demonizando. Por que que acontece? Vê se você concorda comigo. As empresas, cada vez mais, elas estão terceirizando aquilo que não é o core business. Pra quem? Pra que a pessoa faça no CNPJ. E essas pessoas estão sendo desencorajadas a ter, justamente, o empreendedorismo, o microempreendedorismo, resolver, muitas vezes, da casa dela. Bicho, é muito estudante de humanas. Mas é... Não vai. Aí acaba levando essa discussão pra esse lado político. E agora eu tô falando, é o técnico, às vezes é o técnico, às vezes é aquele que vai resolver. A gente tem que ser mais prático. Sempre precisa ser LIT. E parece que é justamente ao contrário. Não, mas eu vou demonizando... Eu vou te dar até uma outra perspectiva. Quer ver? Vou te dar até uma outra perspectiva. Profissionais de tecnologia. Acho que ninguém tem dúvidas. Sim. Que é um buraco sem fim. É a maior carência. E é difícil depender de um programador. Yerick, o que as organizações que têm uma demanda latente desse profissional têm feito? E eu posso citar aqui diversos exemplos concretos. Empresas, inclusive, não só de grande porte, de médio porte. Estão criando modelos de ensino e educação para profissionais da tecnologia. Inclusive que não são colaboradores. Então, as empresas fazem o quê? Eu vou fazer um curso de programação XYZ. Vou abrir ao mercado, muitas vezes até gratuitamente, porque a pessoa vai se formar nesse curso e eu consigo capturar essas pessoas para o meu negócio. Isso é bastante usual. Bastante usual. Inclusive, se transforma até num negócio. Está acontecendo a bem-vinda, Magaldi. Está faltado? Assim, você pega e faz toda a doutrinação daquela pessoa, ou seja, a informação ali, para você conseguir ter ela num nível médio. E não é excelente. Eu dou muita palestra de venda e tudo mais. Toda, toda a empresa, toda, 100% sempre tem vaga em vendas. Aí o cara fala, mas venda é só chegar lá e apresentar. Não, não. Venda é arte. Não, não é uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Com sistema. Antigamente era. Não, não. É os dois. Venda, você precisa ter processo e você precisa ter arte. São as duas coisas juntos. É união, né? Deixa eu te falar. Eu tive a oportunidade na HSM, eu fiz uma oportunidade num evento grande de 5 mil pessoas, eu fiz um debate com Henry Mintzberg. Certo. Um dos maiores pensadores da estratégia do mundo. O Safari das Estratégias, um dos livros dele, maravilhoso. O que aconteceu nesse papo? O Mintzberg tem uma tese que estratégia é arte e ciência. É isso. Porque a estratégia, ela é formulada, mas ela se forma como? Com o feedback do conteúdo. Então tem que ter uma parte científica e uma parte intuitiva. E eu aproveitei o ensinamento, por isso que eu dou créditos a ele, eu uso a mesma tese pra vendas como você. Vendas pra mim é arte e ciência. É isso aí. Esse for só arte. Esse for só arte é esse pá daqui, pá dali. É loucura. Se for só ciência, os algoritmos faziam tudo. É isso, não precisava de ser um bom. Então qual que é o ponto? Eu tenho que ter um processo estruturado e formal de vendas que, e aí é o grande ponto que as pessoas às vezes não entendem, Ventura, que sobressaia o valor do ser humano. Porque se eu tenho uma estrutura formal muito bem estruturada, desculpe até a redundância, eu consigo ter o espaço pro indivíduo dar o melhor dele. E aí é isso aí.